Oi pessoal, estamos aqui com mais uma live stream de Aerotruck Simulator ainda não sei se vou fazer só de Aerotruck ou se traga forte de noite vai ser para que? para este mesmo? pam 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 foda-se que bicha olha isto caralho que boas Guilherme foda-se que bichuna do caralho só este cangalho é beijo foda-se passa do coisa para cá foda-se foda-se passa do coisa para cá foda-se 120% de autos com fleites acó vai para já tem que ver se está tudo direitinho tá ah ah vai eu não entro eu vou deixar tudo direitinho Ai! Já que darei nos compara essa. Parece que vai teclar. Estou pegando para o lado, para o lado. Estou pegando para o lado. Porra! Já se pode jogar os dois. Final. Não sei. Calma, Playboy. Eu tô aqui, meu. Não bate, não bate, não bate. Tem que esperar, minha frente. Tem que esperar. 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 Grande! Aquela cadeira é super confortável, é esta? A toa, a toa caia? Puta caia! Tem que estar atento caralho, ô puta dos radares, ok? Filho! A toa caia, foda-se! A toa caia é a foda-se! Enedeu o vídeo caralho! Não precisa... Por favor mantenha a carga entre o veículo e acompanhante. Ah, é spado no poça, já. Não consegui vê-lo. A CIDADE NO SIFí X, não estou na pressa agora Tranquilo, ganhei para a Fortnite E com o caralho E com o caralho E aí 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 O que é isso? Eu acho que eles estão lá, então... Boas Mardim, olha a bicha que estou a levar Bucha grande, e o tronso está atrás, nossa senhora É, pode escrever, tem que ir atrás daqui do sinalizador Manobra mudança de aveia, aproximado, adapta-se Banda B e HB, e chameleu Fazenda silêncil Agora eu tenho gão, dá para jogar Fortnite algum ano. Qual é o teu processador, Guilherme? O DPC? 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 Foda-se. 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 A manobra mudou-se, deve ser por este lado, de certeza. Quem não gosta de ver a feita, deixa a like. Só tem duas pessoas a vez, é quanto ilha que saem? Deis meses, faz favor. Foda-se, já estou-se a chegar agora. Olha o trânsito, nossa senhora. Olha a pangola, não moeda erva. Não botas, não botas. Não botas, não. Vou ter que dar a volta alemãe, tenho que ver a mãe. É possível, eu entrarei. Deixa ele ver a... Ou um Zeca, uma laca que é para eu, brigadão mano, brigadão mano, vamos junto. Não é que ele está rezando, olha lá. Puxa de grande malo paralho. Bem este, tem impossível ele ficar a... Ai, 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 mãe. Nossa, nossa senhora, eu quase batei agora. Não custa nada deixar ela aqui, não é? Não custa nada deixar ela aqui, não é? Não sei o que o pessoal anda a fazer, só que ainda não vem ai dar o like. Vamos comprar o Jogoro Genial, eu vou comprar o filho da mãe. Vou, vou comprar o Boix. Vou comprar acho que há 14, não sei o que, há 15 dias, pronto. Neste caso aqui é Libras. Mas primeiro vou ver o que é que vai acontecer com o Brexit. Isto eu... Isto está meio fidoido aqui, parece. Ah meu Deus, isto ainda mais apertado ainda melhor. pá, acho um loco. Já deixei. Comprar o Mark Summer, já teve, só que aquele é para montar carro e jogou caralho. Mas já joguei, mas sempre vim com o volante. Vem só. Vim, 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 vim. O que é? O título é fantástico. O que é? O título é fantástico. O que é? Parece que rebento tudo. Oh, o que é? Vocês querem me distrair, cara. Ah, o telefone. Foda-se, não vai acabar aqui este caralho. Eu espero que este. Eu espero que este churro de fora. Eu espero que este churro para fazer. Eu espero que este churro. Vai, caralho. Já não quero que ele nasce de sangue. Falei, já volto. Ela é boa. Boa, amigo peralho Agora com a serela, já quei Boa, amigo peralho Boa, amigo peralho Boa, amigo peralho O que estás a fazer parece que estás a ceder Tenho de ser controlado por eles Ele corre do tránsito Para o tránsito, caralho, estás a entender Ele manda-me Tenho de ir atrás dele Vou com um presionto destas A gente vai ficar no momento Você pode ficar nas ruas Passas? Estás a chegar já? Minha um arranhão nesta porra o chapa mas se estar atento ao seu agora e aqui são mas assim ah, mentem queriam ter que ir eu tenho que parar a outra e agora eu vou entrar aqui agora quase sim já veio o Fener o Fener fez uma destas já veio o Fener e aí e aí e aí e aí e aí o 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 Beleza Beleza, tá de volta Rapaz Por que igual Por aqui já Para saltar já não é não Acho que está lá não Claro Caralho Quanto? 6 mil paus Vamos caralho Quem mais? A carinha mais Quanto pior melhor O que está cheirando é fumo Elos Por onde eu estou tratando dele Guilherme? Sério Estás tudo feliz O que é esse cabeça Nós podemos Ajudá-lo a crescer Foi aumento O da seguinte É mil paus Não, mas eu voltei no ar Fazer estação Olha, estamos aqui Braço cerveja 5 mil balas Vamos lá Vamos lá Vamos lá Maneiro E tenho uma louca E quando uma mosca Pois ela morre Foda, escutado Como será hoje Um braço de uma Alice O que é isso? Uhhh Uhhhh É melhor Puta girafa O que é essa? É melhor O que é essa? Senhor Senhor, eu não sei o que é preciso dizer. Vamos lá. 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 Já não é gay, prontos. Já não é gay? Como? Quanto é peso? Melhor, talvez. Playar vai para o YouTube. Sim, já foi. Online vai para o YouTube. Mais para o YouTube. Obrigado. Pá, esse simulizador... Bate-me rumo, eu vou dizer pra mim. Não vai, eu tenho que estar atento, caralho. Só que na vez de prova, eu tenho que estar atento. Mas quando eu estou a passar dos 40, vais ver ali... Ele já fica vermelho. É. Não me metes uma... Uma nona. Bem, ele já fica vermelho, a sinalização. Está aziado. Olha, o portente. O portente. Já sei lá. Tá vendo? O portente. Já tenho 26 mail, caralho... Criativo, senti-te altos, o índios. Ha! O que é? Um apanho de 250, hein, Criativo? O que é que eu disse aí, pelo momento, agora? Olha lá no teu culo. Tens metro. Metro? Isso é um jogo, não é? Não, não tem. Porquê? Eu sei. Barulho. Foda-se. Estou lá para o ônibus que estou de baralho. A que horas? Após, eu estou a pedaço. A pedaço, foda-se. Eu já estou aqui uma hora e tal a fazer isto. Estou a pedaço. Eu já estou a impedir isso. Estou a pedaço. Um número de ciclésio. Tem um segredo. Um viperador. Aí sim, 14 de la Virgidiana. Não sei lá, não sei lá. O João está chegando a Fort Norte. Não sei lá. Fosso o povo. Fosso. 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 Fosso! É uma pessoa que tem se sentindo. Não sei. Não sei. Não sei. Não sabia Nada que muito Caralho que foda Vai, arranca caralho Forte dia também é bom, eu gosto Forte dia Não, nunca eu gosto Não, nunca eu gosto Não Ah, isso lá, eu acho Caralho O cara vai com um estudo por trás João, por que que me mete essa cara? Uau Tipo a faceta E este o seguinte João? Está quase a chegar, olha lá Este é mais rápido Oh, faz a mudança Tem jogado de supervenção também é Tem jogado de supervenção também é Supervenção que eu tenho agora a quem não passeia Isto é o outro Hã 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 Não tem nenhum Tá, tem o Minecraft Tão É único O voce é tudo para estelar Não tem que ser Olha lá Pô, eu ouvo ele Queria desconectar tudo Tenho Minecraft já Tenho Minecraft já Rust Tenho Rust também Mas não tenho chalote Mas tenho Rust Tenho Rust, Tenho Highlights Tenho uns quantos jogos Tenho Pai 2 Caralho Bate, Bate, Bate Não bate nada, estás louco Bate, Rust Com todo Flip a Land O João é É o que? É um Caralho Eu não to movendo esse palhaço Porque eu to Esgore Tudo o gosto É só isso É só o caminho da missão É só o caminho da missão Boa, José Não me veste? Não me veste? Não sei o teu like, José Mas deixei o like sem Para acabas Fizeste só de Forte Noite hoje, estou assim, vou matar aquele filho da pão, do outro, lá lá em Sniper, pão. Vem. Ah, mas a ti também. A mim também dá-me de sumo para caralho. Nada-se, não tens de querer. Posso ver aqui já. Estás a chegar já a Malabóias. Não vou parar agora. Este já não é a caixa, isto que vai bem mais rápido. Não sei o que eu ver ali. Caralho, quase captou. E ganhei um sol lá, e o sol ainda fez. Não foi o sol. Não foi o sol. Fiz como é que fico a jogar? E não jogaste tudo e tudo, caralho. Estás louco. Só venho agora à noite, vou fazer lá para vocês. Vá avançar, vá avançar, vá avançar, vá avançar um pouco. Vá avançar, vá avançar. Vá avançar. Está gravando, está gravando seus 5kg. Vá avançar, vai avançar, vá avançar. Só os que baixei eu que tava lá. Travei eu numa muda, caralho. Ah! 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 Mardine, saíste? Não sei o teu querido Dave, mas não te fez nada. Ahuíya. Passa. Passa a gente. Rápido. Tchau. Mais um excelente, só comi uma multa acho eu, o transporte de cargos perigosos de bíceps, carga de alto valor, carga de frágil, ainda vou aumentar estas todas. Quanto é que eu posso? Não sei qual é o meu caminhão tamanho, não sei sei este não. Vais jogar outro jogo ou vais continuar a troca? Bem vou entrar agora em Fortnite, pena que é que é fazer uma live com vários jogos mas não consigo nem PS4. É fazer e tens de comprar, é para PS4 é foda, mas para você também é porque tem coisas que eu não consigo fazer. É que eu não tenho a cor de presentes. Não tenho presentes. Não tenho presentes. Não tenho presentes. Ele tem que fazer uma vaga de 2.000. 2.000. 3.000. 2.000. 3.000. 2.000. Qual é a que focha agora? Deixa eu ver. Deixa eu ver se você comprou um caminho. É muito fácil. 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 E aí E aí E aí E aí Vamos lá. E aí, tá rolando. E aí, eu vou te mostrar, tá? Não. Sim. Viver bem. Vamos lá. Vamos lá. Caralho. Um, dois. Tudo uma cena, coisa. E caralho do senhor nessa puta do termo. Colou o teu nome, o beijo. Caralho, seja aí das meu teu nome, por favor. Eu vou ver o salve-o-monte e já venho, vocês que escolhem. Eu vou ver o shopping. Eu vou ver o salve-o-monte. Bela merda. So easy, bro. Bro, so easy! O teu nome Guilherme, caralho, pra toda senhora que é público. Nossa, bicha, vais ver? O que é isso? O que é isso? E me mandei? Tu todos aqui me mandei? Não recebi? Não recebi isto. Já fomei? Já fomei? Não, não falou. Ah? Já fomei. Já fomei. Nada bosta. Não sabe o teu nome. Não foi no Fortnite. Ah, ok. Estão cagando-se. Deixa eu ver uma nova outra. Não preciso que eu venha outra vez, daqui a pouco. O jogo foi a boa, acho que estou a entrar de novo. Ah, merda. Tu sou o Weez. Tu sou o Weez. Olha, lembra aqui. Para ganhar ou para perder? Espera. Espera, espera. Deixa eu fazer com a cena. Que isto está muito personalizado. Um outro. Olha, eu não sei. Espera. Eu sei. Ele disse. Ok. Ele já não volta. Não, ele disse que o jogo dele foi abaixo. Ah. Olha, eu acho que vou ter estas palminhas. Corre. Ah, depois eu fico... Ah, eu tenho um alicotante antes. Quanto é que eu tenho? Ficas com um alicotante. Dá o pop-a-chute. E há estas palminhas lentes. Mas... Não é nada. Eu tenho uma questão. Seja de suas... Quer ver? Uma condição loca. Olha, o meu irmão não vai. Já vai. Eu de... Não tenho um desometro. Já vais resolver isso. Calma. A linterna está na porta. Não, mas calma. Porém. Cuda se o outro interrompe. E cá ganhei uma solta. Estou contente. Está com um... Loja fechou ou loja? Foda-se. A loja até é poeirinha, mas não. O Pochuto fotou-se. Calma. Como vai vir? Vai vir? Ah vai! Não vou fazer como aquela coisa está bruxa. Olha. Onde que ela está? Como esteja o outro. Onde que ela está bruxa? O Pochuto. Muito bem. O Pochuto está a cair. Mas vamos andar aqui. Você não tem um golpe aqui a criativa, então? Ele não se anda que está amanhã. doch não, não entram. Está amanhã que está amanhã que está amanhã. Você vai dar quem é amanhã e tal. Ah ele morreu não, entrou. Já vai, já vai entrar, espera. Ele não está no jogo. Não, ele está entrando no jogo agora. Ah não, ele não aparece. O jogo que ele estava a bugar. Amor, ele não entende. Rapaz, já vai se resolver isso. Já entrou. Já entrou. Já entrou, mas qual vai acontecer? Oh, já não estou a gostar. Já trocou de conta. É. É ruim. É isso. Tinha uma graça. Uma graça do caralho. Tinha uma bomba. Tja, espera. Espera que isto é o bago aí, já. Eu vou ter muito, caralho. Está droga, espera. Não, não é, não é. Não é, não é, não é. Não é, não é. Olha, é o meu irmão. Vai, que eu estive nessa porra. Já veste? Ah, mas eu faço a contar. Quem anda a mexer aí, anda uma foda. Hum. João, já estou jogando melhor. E... João, o que é que... João, o que é que tu me dá miguel? Ah. Olha, o meu filho lá. Ah, o meu filho, olha. Oh, caralho. O que é que tu me dá miguel? Já está aqui. Eu vou comprar corneta. Que é que tu me dá miguel? Ah, calma. João, vamos, vamos. O que é? Que é que tu me dá miguel? Ah. Oh, ai, para o caralho. Eu quero desenharem. Tu me prestas esta conta ao outro. Mas, caralho, é isso? Ele terá uma amanha aos outros na inteira? Ai, que confusão do caralho. Ah, medo de mim. Ah, medo de mim. Ei, já acho que eu te faço rumo de volta assim então. Eu vou-me matar. Eu vou-me matar. Tá logo. Que caralho está com uma de mãe? Ou como? Eu vou-me matar. Eu vou-me matar. Eu vou-me matar. Olha. Olha este aqui. Eu vou para cá do parado já. Olha este aqui. Olha. Vê. Olha. Esse é um mapa. Esse é um mapa que é igual ao que sei esse. Eu também sei. Ah, ele já me treze o plete aí. Olha. Aqui é esse. Junkpads. Não me querem ver. O que? Não é nada. O que? Como é que eu te descobriste isso? Olha este aqui. Também é só. Olha este aqui. Olha este aqui, vem aqui. Enrique,androinter, perdrola aí. Tu tenta. M reflexão? Tenta. Com isso. Não sei por aí. Quero, quero. Isso começa. Quero. mines. Porque não é bom. Eu não vou dar. O que? Kwонdenc İşara. NBCaren. Quero que eu tê, Fá姐ara. Pois vede. É bonito da tonunciação. Se ele não morreu. É nominal echau mais Tento. braico baile. Sai você? Turn around Congregulations Mary Mas não está para ver O caralho já ficou na rua Não sei Qual que sobe Caralho Para o olho Se não quer que porra não é isso O Santa pegou Vai você colar ele O Santa é mentira Eu sei que tens que vai trocar a conta Ela mentira O caralho eu vou por causa do código Eu vou tirar uma foto e pulo É para a toa Marco Caso ninguém reparar no código Onde que ele está Marco Caralho 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 Eu não vou tanto Isso é mentira O caralho Que dan Vai bora O uuuh Cheisinho A minha foto O Jume deve ser uma contínua O oooooh Já sai Vocês que chora-lindem O sai já estou bom Eu não me conto G A L P G A L F F F F R P R P R P S Z Caralho R 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